Tem um robô que conversa comigo, que é a minha amiga Alexa, que fala comigo. Você quer mostrar? Eu posso, esse conhecimento do programa, você pode mostrar isso, pra gente... Alexa, apagar todas as luzes. Fala dele, rapaziada. Alexa, acender todas as luzes. Pô, que bonito, Zerão, que bonito. Tamo junto, galera. Zero, que foi o que você fez? Zero, pelo amor de Deus. Calmou, segura, segura. Melhorou? Tá bem, tá bem.